E aí galera, eu sou o Léo Giacom e a partir de hoje eu faço parte do time da Reta Skate Shop. Tô bastante feliz com esse suporte. Pra quem não conhece a Reta Skate Shop é uma loja online feita de skatista pra skatista. Mais importante, atende o Brasil inteiro. Pô, é bem simples comprar na internet. Escolhe o produto, aceita tanto o boleto bancário quanto o cartão de crédito e você recebe lá sentado no sofá na sua casa com frete grátis. Acesse lá, retoskate.com.br Acesse lá, retoskate.com.br Legenda Adriana Zanotto